Aprendi em Alvorim, as floreiras são demais De agua é gostar louco, você me pedindo mais Tem uma nova brincadeira, você não se abarrar 10x2, vem ligar, de grama de cena, assim Vem, tchutchu, cameta, vê se tu me acerta Vem ligar com o tigrão, minha dançada dobra sem resí Vem, tchutchu, cameta, vê se tu me acerta Vem ligar com o tigrão, minha dançada dobra sem resí Dá um beijinho, passe a mão, esse é o bonde do tigrão Dá um beijinho, passe a mão, esse é o bonde do tigrão Vem de Alvorim, as floreiras são demais Aprendi em Alvorim, as floreiras são demais De agua é gostar louco, você me pedindo mais Tem uma nova brincadeira, você não se abarrar 10x2, vem ligar, de grama de cena, assim Vem, tchutchu, cameta, vê se tu me acerta Vem ligar com o tigrão, minha dançada dobra sem resí Vem, tchutchu, cameta, vê se tu me acerta Vem ligar com o tigrão, minha dançada dobra sem resí Dá um beijinho, passe a mão, esse é o bonde do tigrão Dá um beijinho, passe a mão, esse é o bonde do tigrão Aprendi em Alvorim, as floreiras são demais De agua é gostar louco, você me pedindo mais Tem uma nova brincadeira, você não se abarrar Fecha os olhos, vem brigar, de grama de cena, assim Vem, tchutchu, cameta, vê se tu me acerta Vem ligar com o tigrão, minha dançada dobra sem resí Vem, tchutchu, cameta, vê se tu me acerta Vem ligar com o tigrão, minha dançada dobra sem resí Vem, tchutchu, cameta, vê se tu me acerta Vem, tchutchu, cameta, vê se tu me acerta